Eu sou o Sérgio Weib e está começando agora a coluna Giro Business, na minha companhia o co-CEO da AG Capital, Douglas Farah. Douglas, bem-vindo ao Giro Business, onde o nosso propósito é levar conhecimento às pessoas e aqui em especial na sua companhia eu tenho uma pergunta bastante importante e bastante específica. Eu queria entender a sua parte, qual é a relação direta entre a carga tributária imposta às empresas, somada à deficiência, ou melhor dizendo, à complexidade tributária versus a tecnologia enquanto meio para superar as adversidades. Sérgio, a complexidade de fato é o maior problema em nosso sistema tributário. A carga em si, de fato, é muito alta frente às médias mundiais. Mas é muito específico do nosso sistema a profundidade e a complexidade das normas e aplicações. Esse é um cenário que é impossível de vencer sem o uso de tecnologia escalável e específica para esse fim. Esse é o próximo patamar de eficiência que as empresas brasileiras têm a galgar. E como se encontra hoje no que tange a tecnologia ofertada para as empresas que buscam essa solução e, por fim, uma eficiência tributária mais assertiva? Hoje o cenário é muito favorável para as empresas dispostas a investir nesse tipo de solução. Os processos são muito mais rápidos, muito mais acessíveis também e hoje funcionam até a nível de sucesso. Então, faz muito sentido para uma empresa buscar esse tipo de eficiência na sua tributação também. O ponto importante dessa questão é, de fato, a tecnologia enquanto meio. Para todos ou para qualquer segmento da economia, a tecnologia é sinônimo de eficiência e produtividade. Portanto, as empresas devem consultar e contratar tecnologia. Como exemplo mencionado na questão tributária por Douglas Farah, que é o co-CEO da AG Capital.